O DV na Trilha é um projeto social, onde nós resolvemos dividir a maior paixão que a gente tem, que é o pedalar, com quem de outra forma não poderia fazê-lo, que são os deficientes visuais. O grupo Mountain Bike Brasília e o Revas do Cerrado se juntaram para fazer uma ação social de um dia, levar os deficientes visuais para pedalarem nesse único dia. Só que a gente não sabia que ao chegar lá a gente ia se deparar com deficientes visuais que nasceram cegos e nunca tinham tido oportunidade de pedalar. Alguns, eles ficaram cegos com 40, 50 anos e há 20 anos não pedalavam. Então na hora que eles subiram numa bicicleta e puderam sentir o vento no rosto, a sensação de liberdade, eles se emocionaram muito, eles começaram a tremer, eles choravam. E aí a gente viu aquela emoção tomando conta deles e a emoção contagiou também os condutores. E diante disso a gente olhou aquela emoção toda, as pessoas se abraçando, emocionadas, e a gente tomou uma decisão, que a gente não ia mais parar. A gente deu início ao projeto Devenatrilha em 2005. No início começamos com 4 bicicletas, então eram poucas bicicletas, poucos condutores, poucos voluntários. Hoje a gente tem uma quantidade de bicicletas suficiente, aproximadamente 23, 24 bicicletas a cada encontro. Vamos testar agora a sensação de um deficiente visual pedalando numa tanne? Vou botar a venda, tá? O papel do condutor, nesse caso aqui, é seu. Pode baixar a cabeça agora, tem velho na frente. Pode levantar. Pô, eu confio muito em que você disse, porque você tá vendo aqui. Exatamente. A confiança é ter tudo. Eu tenho que botar essa confiança acima de qualquer coisa. Porque a partir daí a gente começa a ter mais segurança em tudo que tá fazendo. A confiança é ter tudo. Muita gente ainda não sabe o que é isso e ainda pergunta, o que é Devenatrilha? Isso aqui é muito show. É uma alegria e é um prazer estar aqui com essa turma. A gente vem aqui, o pessoal recebe a gente muito bem. Agradeço muito a vocês, família Deve, que hoje eu estou aqui. Na verdade, o prazer é ter participado no início, quando todas as ideias começaram a convergir para a construção desse projeto. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não. O Devenatrilha não tem isso. Você vem aqui e você faz. Fico muito, muito, muito emocionada de tanta felicidade, alegria, coisa boa, aquela coisa bem gostosa. A cada dia, a cada momento, a gente aprende um pouquinho a mais com essa galera especial, com essa galera maravilhosa. Sou maravilhada por todo sábado estar presente, emprestando meus olhos para levar mais um DV para a trilha, para a gente ser feliz. E agradeço de coração pela alegria de estar aqui com eles. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.